Olá, Frovealers! Bom domingo pra todos vocês! Hoje eu estou aqui pra falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de origem e eu já tenho que começar esse vídeo dizendo o quanto eu gostei desse quarto episódio. Obviamente, ele tem os seus pontos ali que eu preciso destacar ao longo do vídeo, né? Eu ainda acho que o roteiro tem muito a melhorar em alguns quesitos, mas esse episódio me deixou empolgado, consegui ficar arrepiado em um dos momentos. Então, é isso que eu gosto em From, sabe? Além de criar teorias, eu gosto muito da sensação que a série passa em algumas cenas e esse episódio teve uma cena específica que me deixou arrepiado. E olha que a cena foi muito simples, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela ao longo do vídeo. E olha, tem bastante coisa pra gente conversar, hein? Pátima enfiando a mão dentro da Niki e tomando o sangue dela de uma maneira horripilante. Tabe, tá voltando à cidade e todo aquele rebuliço da chegada dela. A gente também viu Jade falando um pouquinho sobre tudo que ele tá passando ali em Fromville. A gente viu o Victor tentando se abrir pra Sarah, mas não falando quase nada de relevante. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje e, obviamente, vou falar algumas coisas que eu espero pro próximo episódio. Então fica aí comigo pra gente falar sobre From, mas antes, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta lá embaixo o que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam pros próximos. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Vamos começar o vídeo falando sobre o Thomas, que ligou novamente pra casa do Jim. Mas dessa vez ele não falou com o Jim, ele falou com o Ethan. E comentou ali que a Tabitha estaria numa ambulância e que ela precisava ser salva. E o Ethan, obviamente, ficou tipo meio assim Meu Deus, minha mãe tá numa ambulância? Como assim? Estou perdido. Daí o Jim aparece, arranca o telefone da parede com raiva e ele percebe que o telefone nem conectado tava, né? Daí ele fica até pensando, meu Deus, calma, o que que tá acontecendo? E eu já tinha cogitado que essa cidade era um experimento, que todos ali eram ratinhos e pensando nessa cena do telefone, que o telefone nem conectado tava e a gente sabe também que os cabos da cidade não estão conectados a lugar nenhum. Isso me faz, novamente, voltar a esse ponto de que, gente, essa cidade aí foi toda planejada pra abrigar essas pessoas e que nada ali era de uma cidade real. Na verdade, é tudo planejado pra essas pessoas serem ratinhos dentro dessa gaiola. E isso daí eu não tenho nem dúvida, né? Se for uma cidade mística ou se for uma cidade de humanos aí que construíram esse local ainda assim é uma gaiola pra esses ratinhos. Mas o que mais me entregou nessa cena em questão foi pensar o Thomas avisando o oitão era um inimigo ou um amigo? Porque ele avisou que a mãe dele tava chegando ele já sabia de algo. Como que ele sabia? Isso até me faz voltar lá na primeira temporada, naquela cena do rádio, vocês lembram? Até hoje essa cena também ficou super jogada? Então, complicado, né? Mas vamos prosseguir aqui na nossa análise do episódio. Vamos passar pra parte lá dos corvos, né? Na Casa Colônia, onde no episódio anterior a Atili ia fazer uma leitura de cartas ali de tarô pra Fátima porque a Fátima queria saber se o bebê dela tava bem. Obviamente não tá, porque apareceram corvos e corvos não significam coisas boas. E a gente chega nesse episódio e eu achando que esse rolê dos corvos ia servir pra algo muito maior na história e ele é resolvido, tipo, numa única cena onde a Marielle faz meio que uma triagem na Fátima e vê que ela tá bem. A dona vai lá e pergunta pro Eldian se ele tá bem e também tá tudo na pasta. E aí a motorista do ônibus vai lá e dá um coice na Atili falando, tipo, minha filha, você vai fazer tarô nessa cidade que é toda cagada, toda fudida aí das ideias? Daí eu fiquei pensando, meu, eu também não sou maior fã da Atili, mas culpar ela por algo que ela basicamente não sabia que ia acontecer, ela não sabia que os corvos iam aparecer, foi também demais, né? Então eu fiquei, meu, como assim você tá culpando a moça por algo que ela não é culpada? Eu esperava tanto desse enredo dos corvos e, ó, nada aconteceu novamente. E agora vamos passar pro enredo do Victor e da Sarah, onde os dois passaram o episódio juntos dentro daquele forte, né, que eles construíram. E nesse meio tempo a gente viu o Victor falando da irmã dele e da mãe que foram com ele pra essa cidade. Só que ele não sabe o paradeiro delas e a gente percebe que ele até dá um coice na Sarah nessa cena, né? Esse episódio foi episódio do coice. Porque ele fala, ah, elas se foram, mas não se foram igual o seu irmão que você, no caso, matou, sabe? E eu fiquei, meu filho, calma aí, né? Ela sabe que ela matou o próprio irmão, você não precisa jogar na cara dela de novo. Eu dei uma leve risadinha nesse momento que ele falou isso. Só que o ponto é que o Victor quer lembrar como a mãe dele tentou salvar a cidade e como ela partiu por conta disso. E ele quer contar isso pra Sarah porque, primeiro, ela é a pessoa mais assustadora da cidade e, segundo, porque a cidade tá mudando, tá nevando, isso nunca aconteceu. Então, tem algo de errado acontecendo e ele quer tentar entender o porquê. O Victor até fala pra Sarah que, depois que todos ali na cidade morreram, né, naquele massacre que teve, ele conheceu o menino de branco e esse menino de branco instruiu ele a pegar um item pessoal de cada pessoa, né, que representasse cada uma das pessoas e colocasse dentro daquela mala porque, obviamente, ele não conseguiria enterrar todos os corpos. E quando ele falou isso sobre os itens, eu fiquei pensando lá dentro da caverna dos monstros, onde a gente já viu vários itens ali de pessoas que passaram por From View, muito provavelmente. E, pensando dessa forma, será que esses itens são os responsáveis por criar os monstros? Os itens pessoais das pessoas que morreram são os responsáveis por isso? Eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu tava assistindo. Até porque a gente sabe, baseado nas teorias dos episódios anteriores, né, se vocês acharam nas minhas teorias, vocês sabem do que eu tô falando, que as crianças têm algo a ver, talvez, com algum ritual feito ali na cidade pra, talvez, criar os monstros ou pra, talvez, parar eles. E, talvez, os objetos sejam as coisas que estão conectadas às crianças. Então, você mata a criança, coloca o objeto na frente e, talvez, o monstro surja a partir disso. Ou o monstro seja derrotado a partir disso. A gente não sabe muito bem como funciona, mas eu imagino que os objetos têm algo a ver com a criação dos monstros e as crianças também têm algo a ver com a criação ou destruição deles. Ainda nesse enredo do Victor, a gente ouviu um pouco sobre o Christopher, que a gente já tinha ouvido antes. E aí, eu falei, não, vamos desenvolver mais sobre o Christopher. E a gente ficou na mesma coisa que a gente já sabia sobre ele. E o Victor não repetiu uma vez só a mesma coisa que a gente já sabia, como ele repetiu duas. Tipo, ele tinha falado numa cena, não, porque o Christopher era legal, ele falava coisas legais pra gente, do nada, ele começou a ter alucinações, começou ali a falar com o marionete dele, tudo mudou. E a gente ouviu isso uma vez. Depois, a gente ouviu ele contando de novo, só que agora com flashback. Isso no mesmo episódio. Eu fiquei, gente, repetir a mesma coisa é foda, né? Por que vocês não avançam com a história? Foi super legal ver ali o boneco falando com o Christopher e o Victor vendo isso, então mostrando que o boneco realmente pode ser sobrenatural. E ele até comenta com a Sarah, eu acho que o Jasper, que é o boneco, pode ser o item necessário que falta pra eu lembrar das coisas. E também pode ser o responsável por contar pra gente o que rolou ali na cidade. Será que a gente vai ver um boneco de ventrelando mesmo nos próximos episódios? Tô curioso pra ver isso. Mas eu imaginei que a gente entenderia mais sobre o Christopher e que o Victor contaria mais sobre ele e não contaria só o que a gente já sabia. Eu espero muito que eles façam um episódio só de flashback pra contar o que aconteceu. Tipo assim, ah, o Victor lembrou tudo nesse episódio, o episódio só focado nesse flashback. Eu amaria ver isso. Porque eu não aguento mais ver o Victor surtando, o Victor ali não falando nada de relevante, só falando asneira. Eu entendo, ele é traumatizado, ele perdeu a mãe, ele viu um monte de corpo morto em volta dele, ele começou a falar com um menino que não existe, que é um menino de branco. Então assim, eu entendo, ele tem muitas questões na vida dele. Mas gente, já entendemos isso, sabe? Tá na hora do Victor abrir a boca ou abrir o cérebro, sei lá. E liberar as coisas que estão ali dentro pra gente ter algumas respostas. O Froon tá encolando tanto a gente. Que por um lado eu gosto porque eu amo criar teoria, mas por outro eu queria só uma resposta porque a gente criaria a teoria em cima da resposta. Então, Froon tá faltando isso, sabe? Entregar uma respostinha ali, mesmo que seja a mínima, pra gente tentar conectar uma pecinha do quebra-cabeça que até agora a gente não conseguiu. Então no próximo episódio eu espero muito que a série caminhe com esse enredo do Victor, ainda mais quando ele encontrar o pai dele e talvez o pai dele comece a relembrar coisas da vida dele. E também seria interessante o pai dele falar Mas filho, você não tem irmã. Até porque o pai até agora não mencionou a sua irmã. Por que que esse cara não menciona essa irmã? Se a irmã estaria na cidade junto com ele, por que que esse cara nunca falou que essa irmã existe? Muito esquisito, sabe? E a gente não sabe pra onde foi essa irmã dele também. Então tá faltando muita coisa nessa história do Victor que parecem lacunas ali que a gente não tem como completar. Porque o personagem não se comunica muito. E aí no próximo, quando ele reencontrar o pai dele, eu espero que isso pelo menos venha à tona, né? Se ele tinha ou não tinha irmã. se ele vai lembrar das coisas a partir do momento que ele vê o pai dele. Ah, e eu não sei se vocês notaram, mas o Christopher é basicamente uma pessoa que me lembra muito o Jade. Vocês não acham que, tipo, o próprio Jade viu esse boneco Jasper e o Jade tá tendo alucinações igual o Victor falou que o Christopher teve? E cada pessoa que vai morrendo na cidade tem que ser substituída por uma pessoa similar? Eu acho que é mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as mortes relacionadas a novas pessoas chegando. Mas antes, já que eu falei do Jade, vamos falar do enredo que envolveu ele, o Kenny e a Christy. E a gente vê o Jade finalmente contando pra esses dois o que ele tá passando em From View. Ele se abriu pra alguém e eu falei meu amor, obrigado por fazer isso. Você é uma das primeiras pessoas que consegue se comunicar com outras pessoas, sabe? Não guardar só pra você as suas loucuras. Ele conta pros dois que ele viu o cara lá tomando sangue no crânio. Ele conta que ele viu o cara com uma faca no olho ali na árvore. E aí os dois entendem porque que ele surtou naquela hora e fez a Christy pisar na armadilha de urso. Então, é isso que falta, sabe? Imagina o pessoal de From View fazer uma reunião na igreja de todo mundo conversar falar, ó, eu sei disso, disso, disso já falei com tal espírito espírito, espírito vamos todo mundo se reunir pra entender. Aí a outra pessoa vai falar não, você já viu esse espírito também? Eu também. E eles poderiam reunir informações imagina, eles teriam respostas e a gente teria respostas também. Então, falta isso comunicação. A gente fala isso desde a segunda temporada ou da primeira até mas isso tá se tornando ainda mais evidente nessa terceira. Porém, só de ver o Jade já dando um passo à frente e se comunicando com o Christy Kenney já me deixou animado. Ele até fala que ele tem alucinação desde quando ele chegou em From View, né? Então, isso deixa muito claro o porquê que o Jade é meu birutinho em alguns momentos. Eu gostei muito desse ponto e também gostei que o episódio trouxe o peso da morte da Taiché. Pois é que eu imaginei que eles iam esquecer ao longo das semanas mas não, eles continuam a apontar o quanto a morte dela foi pesada pra todos eles, né? E o quanto isso tá impactando no Kenney no próprio Jade então é interessante que eles trouxeram esse ponto e não esqueceram. E agora vamos falar sobre a rede central do episódio que envolveu o ataque lá na cidade e a chegada da Tabitha e companhia e eu fiquei com tanta dor da Tabitha olhando pra árvore ali de From View percebendo que ela tava de volta na cidade tipo assim, ela saiu há tipo um dia dois dias no máximo e eu imaginei na cabeça dela ela gritando não, não, não tô aqui de novo e a gente vê a ambulância tentando, né? fazer o contorno pra voltar pra estrada mas obviamente eles não iam conseguir e começou a ficar noite eu nunca entendo muito bem como funciona o tempo ali em From View porque tava dia tava ensolarado e do nada virou noite eu acho que deveria começar meio que a luz diminuir então ficar um pouquinho mais à tarde mas não as coisas andam ali em From View tão rápido já era de manhã depois virou noite rapidamente enquanto a Tabitha tava chegando ali na cidade o Ethan viu pela janela uma ambulância e percebeu que era a mãe dele que o Thomas tinha falado um pouco antes e o Ethan conta pro Boyd que tinha uma voz no telefone conversando com ele e falando ali sobre a mãe dele tá numa ambulância e eu fiquei tipo muito feliz com isso porque como eu disse um pouquinho antes aqui no vídeo os personagens não conversam e ver pelo menos o Ethan abrindo a boca e contando algo porque o Jim poderia muito bem ter contado que ele ouviu uma ligação do Thomas mas não ele deixou simplesmente isso passar como se nada tivesse acontecido e aí o Ethan contou e eu espero que no próximo episódio eles comecem a conversar falem olha o Ethan ouviu uma ligação no telefone que falava que a mãe dele chegaria e a mãe dele realmente chegou o que que foi isso de onde veio essa ligação vamos ver chegar o telefone vamos tentar entender o que tá rolando e aí a gente poderia até ouvir um pouco mais sobre o rolê do rádio que rolou na primeira temporada o Jim precisa abrir a boca dele não guardar as coisas só pra ele e ainda falando do Boyd né a gente vê que nesse episódio ele queria fazer emboscada pros monstros tanto que ele ficou lá no ônibus com o Randall e por falar no Randall né a gente vai conversar sobre o final dele no episódio mas achei muito interessante o episódio tá trazendo as cigarras novamente pro enredo dele e também tá trazendo o medo que ele sente por ter ficado naquela masmorra que a Julie e a Marielle também ficaram e elas também já tinham comentado sobre isso em episódios anteriores a própria Julie comenta com o Ita nesse episódio que ela sente medo dessa masmorra que ela sentiu ali algo que ela não consegue nem explicar e o Randall também menciona isso pro Boyd então eles ainda estão traumatizados e eu acho que esse trauma ele vai ressoar bastante nos próximos episódios e eu espero que tenha um significado pra isso porque até então é só um trauma e agora voltando a falar da rede da Tabitha o pessoal da ambulância nota que tem uma mulher jogada na estrada e eles vão lá investigar tentar ajudar ela os dois paramétricos só que quando eles vão chegar perto dela ela começa a dar o sorrisinho corta a garganta de um corta a barriga do outro e assim a gente vê que ela mata os dois ali na hora e eu fiquei nossa gente vocês não deixaram nem os caras conhecerem o pessoal de Flambius já mataram ele na hora foi tipo uma morte muito rápida eu até fico imaginando os monstros né dentro da caverna deles pensando gente as coisas estavam tão monótonas aqui e hoje a gente vai poder atuar então quero que você mulherzinha das antigas deite lá no chão e faça a sua melhor cena tipo ai de mulher desmaiada então eles estavam atuando eu não imagino que os monstros façam isso mas na minha cabeça eu gostaria que eles fizessem e assim a Tabitha tentou avisar né o pessoal da ambulância que eles não deveriam ir lá fora mas eles foram e morreram e o Jim aparece na ambulância pra salvar a Tabitha que tava presa com a algema da policial e gente na cena que o Jim abre a porta da ambulância eu me arrepiei eu me arrepiei ele vê na Tabitha ali de volta em Fromville eu me arrepiei essa cena foi muito boa lembra que eu falei na introdução do vídeo que eu me arrepiei numa cena foi essa foi uma cena simples mas uma cena muito bem feita ver ele reencontrando a Tabitha foi ótimo e olha que eu nem sou o maior fã do Jim mas essa cena foi legal e assim a policial tá ali no centro da cidade ela tá cercada por vários monstros e ela começa a atirar pra todo lado achando que a arma dela vai servir pra algo mas não serve e ela até atira na janela ali da casa colônia e ela acerta a Nikki e a Marielle aparece lá pra tentar ajudar a Nikki pra atirar bala de dentro dela né a Marielle até se apresenta pra Nikki eu fiquei pensando minha filha vocês tão aí juntas sei lá dois meses vocês não tinham se conhecido até então eu me questionei isso nesse momento mas eu até falei foda-se eu tô gostando desse episódio eu tava sentindo falta de um episódio frenético com alguém chegando na cidade com essa correria uma pessoa ali não sabendo o que tá acontecendo e ficando chocada com a situação dos monstros tanto que a policial depois que entra na casa colônia depois de tudo que rolou ali lá de fora ela tenta convencer a si mesma que aquilo tudo era uma ilusão e foi muito legal ver esse desespero dela tipo eu tava sentindo muita falta disso e em meio a isso a gente vê a Marielle tirando a bala de dentro da Nikki e a Nikki parece que tava bem mas a Nikki não tava nem um pouco bem e um pouco depois ela morre e o Boyd surta com a policial e eu fiquei não, não não meu amor vamos se recompor aí porque você tá surtando de graça ainda mais porque algumas cenas antes você deixou o Randall lá no centro da cidade pra ser atacado pelos monstros e você nem pensou duas vezes a mocinha falou você não pode salvar todo mundo o Boyd ele pegou a chave e levou todo mundo ali que tava na ambulância pra casa colônia e não pensou no Randall e o tadinho do Randall tava tendo que aceitar deboche do monstro falou assim meu querido não é assim que funciona o talismã ele tava com o talismã nas mãos e ele achou que o talismã ia afastar os monstros mas não é assim que funciona e aí ele além de sofrer o deboche do monstro foi atacado pelas cigarras na cabeça dele e eu falei olha ele tá fudido eu já tava teorizando que o Randall ia morrer mas eu não imaginei que ele ia ser só atacado e a gente vê até que o Boyd dá uma lamentadinha por ter deixado o Randall pra trás mas ó uma lamentadinha tão mínima quase nem foi lamentação a dona mesmo chorou por conta da morte da Nikki um pouco depois e o Boyd não expressa nenhuma emoção e ele ainda quer surtar pra cima da policial que acabou de ver dois paramétricos ser mortos na frente dela acabou de ver um monstro abrir na boca com uma maluca gritando e ela tava só tentando se defender e tipo ele quer culpar a morte da Nikki por causa disso porque ela tava tentando se defender e quando ele chegou na cidade ele também tava assim louco então eu quase falei meu querido abaixa essa bola aí e eu achei o Boyd muito cuzão no final ainda mais porque ele e a dona se juntam pra beber enquanto assim ele sabe que o Randall tava sendo atacado e provavelmente tinha sido devorado pelos monstros mas graças a Deus o Randall não morreu ele tá ali naquela cena da ambulância porque os monstros devem ter levado o corpo dele pra lá e eu quero que o Randall se recompunha só pra dar um socão na cara do Boyd e não venham me defender o Boyd não gente não venham me defender que ele é muito hipócrita muito prepotente achando que ele é maioral em tudo que ele pode ser o bonzão em tudo mas deixar o Randall lá ele quis deixar ele podia muito bem ter pegado a ambulância tipo passado por cima dos monstros de um lado o Randall ia conseguir girar ali pro outro lado e se salvar então assim tinha a chance de salvar o Randall pro Randall não ficar pra trás e assim o Boyd deixou nem pensou duas vezes então não me veio defender o Boyd eu se eu fosse o Randall daria uma coça nele eu tô torcendo pro Randall voltar com tudo no próximo episódio o Randall não pode morrer porque eu ainda quero ver ele brigando com o Boyd musão do caralho mas com certeza a melhor coisa de tudo isso que aconteceu nesse episódio foi ver aquele momento onde a Fátima fica no quarto junto com a Nikki e eu fiquei pensando quando ela se trancou ali no quarto ela vai comer a Nikki mas isso não aconteceu na verdade foi pior ela enfiou o dedo dentro do buraco da bala da Nikki começou a tomar o sangue dela enfiando os dedos dentro da boca eu falei que cena nojenta mas que cena boa eu estava esperando o enredo bom da Fátima e esses episódios da terceira temporada estamos entregando isso um enredo muito bom pra essa personagem tô muito feliz e ver o que tá acontecendo e todo esse desenrolar maluco em torno dela e espero que o filhinho dentro dela coma ela de dentro pra fora vai ser maravilhoso imagina se minha teoria que eu fiz lá no segundo episódio acontecer no final eu ia surtar eu até acho que na verdade vai acontecer uma coisa bem bebê de Rosemary o bebê vai nascer ela vai saber que o bebê é o capiroto mas ainda assim ela vai cuidar e vai proteger esse bebê vai ser muito doido e a gente vê que a velhinha tá só de olho na Fátima né porque ela até comenta com o Eldin que o rolê lá do Scorpion não foi um bom sinal pra Fátima e que talvez isso tenha servido como um aviso sobre o que tá ali dentro da barriga dela então a velhinha tá de olho eu quero muito ver o que a Tilly vai fazer nos próximos episódios e se ela realmente vai ficar ali cercando a Fátima pra ver como que vai progredir essa gravidez dela e por falar no Eldin vocês viram aquela cena da mulher de kimono aparecendo pra ele enquanto ele tava acordado e ele perseguiu ela pela casa e ela começou a falar me ajuda me ajuda algo assim sabe pedindo ajuda e eu fiquei gente o que que tá rolando o que que tá rolando será que o enredo do Eldin vai finalmente progredir e a gente vai ter alguma resolução sobre essa mulher de kimono eu espero muito que tenha olha o episódio não entregou respostas mas ele progrediu com a narrativa pra entregar talvez nos próximos episódios então eu tô empolgado pra ver o que vem por aí imagino que no próximo episódio a gente tenha a relação do Victor com o pai dele eu quero muito ver isso sendo desenrolado quero muito também ver mais loucuras em relação a Fátima e olha se tem uma coisa que esse episódio me entregou foi personagens conversando gente esse episódio teve mais coisas relevantes sendo faladas pelos personagens do que em episódios das duas temporadas anteriores porque além do Jade se abrir ali pra Cush e pro Kane o Ethan conversando ali com o Boyd sobre o que ele levou no telefone então já é um passo muito grande pra série e também a gente tem que novamente pontuar coisas que a gente vem pontuando nas temporadas anteriores que no caso é duas pessoas morreram pra duas novas pessoas chegarem na cidade então notem que a Tietchan morreu e também a Nick morreu e duas pessoas chegaram o pai do Victor o Henry e também a policial a Tabitha não conta porque a Tabitha já era da cidade ela só deixou a cidade e acabou voltando então ela é uma personagem ali que permanece no enredo da cidade sem muita alteração mas o rolê de morrer dois e voltar dois da cidade sempre substituir com as mortes faz muito sentido e era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje sobre From espero que vocês tenham gostado dos meus comentários espero que vocês comentem lá embaixo o que vocês acharam desse episódio que vocês esperam pro próximo coloca tudo lá que eu quero muito ler deixa o like que é muito importante e se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes eu vim por aqui gente grande beijo e tchau